Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Na videoaula de hoje, eu trago para vocês esse lindo centro de mesa. Deixa eu mostrar aqui para vocês os detalhes. Olha que coisa mais linda, gente! Olha a delicadeza dessa peça. Olhem os detalhes de corações por toda a volta. Ficou um charme. Para confeccionar essa peça, eu usei o barbante número 6 e agulha de crochê número 3,5 e ele ficou medindo 72 cm de diâmetro. Você pode também utilizar linha para fazer essa peça. Fica ainda mais delicada, mas eu gostei muito dele no barbante número 6. Eu achei assim que não perdeu a delicadeza e deu um caimento muito bom para essa peça. Eu utilizei um rolo de barbante como esse aqui, ó, de 610 metros. Um rolo desse aqui deu para fazer o centro de mesa e ainda sobrou o barbante e agulha de crochê número 3,5, como eu falei. Antes de irmos para a nossa videoaula, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no meu canal, por gentileza, se inscreva! A inscrição é gratuita, não paga nada, ative o sininho, assim você vai ficar por dentro de todas as novidades que eu vou trazer aqui para o meu canal. Se você está gostando do conteúdo, deixe aí um like para mim, um comentário. Se você tiver alguma dúvida, deixe aí um comentário que eu prometo que eu vou responder a todos. Então, vamos lá para a nossa videoaula? Eu vou começar fazendo um anel mágico e dentro desse anel mágico eu vou subir aqui, ó, uma, duas, três correntinhas. Essas três correntinhas aqui já equivalem a um ponto alto. Pessoal, só quero pedir uma coisa para vocês. Ignore o barulho de cachorro latindo, de aves cantando, porque aqui onde eu moro tem muitos animais e não tem o que eu fazer. Eles fazem barulho mesmo e não tem como eu fazê-los ficarem inquietos. Então, assim, eu peço, por favor, ignore o barulho, tá? Então, aqui, ó, já tenho minhas três correntinhas que equivalem a um ponto alto. E eu vou colocar aqui dentro desse anel mágico mais quinze pontos altos. Aí, eu vou totalizar com essas três correntinhas aqui, dezesseis pontos altos. Já tenho aqui três pontos altos. Agora, quatro. Eu vou fazer aqui os meus dezesseis pontos altos e eu já retorno. Já fiz aqui, ó, os meus dezesseis pontos altos. Agora, eu venho aqui, ó, nessas três correntinhas que eu fiz para iniciar. Eu conto de baixo para cima. Uma, duas, três. Aqui na terceira correntinha, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Assim. Agora, eu vou subir uma, duas, três correntinhas que equivalem a um ponto alto. Agora, eu faço mais uma correntinha de separação. Laço o fio na minha agulha, venho aqui, ó, no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Faço uma correntinha de separação, laço o fio na minha agulha, venho aqui no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Novamente, uma correntinha, venho no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Eu vou fazer esse processo aqui por toda a minha volta. Eu vou fazer aqui e já retorno. Já cheguei aqui ao final da minha volta. Agora, eu vou fazer uma correntinha de separação. Vou vir aqui, ó. Uma, duas. Na terceira correntinha aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Então, eu fiquei aqui, ó, nessa volta, eu fiquei com dezesseis pontos altos separados por uma correntinha. Agora, eu vou subir aqui, ó. Um, dois. Três correntinhas. Que equivale a um ponto alto. E agora, eu vou fazer mais três correntinhas. Uma, duas, três. Então, eu fiquei aqui com seis correntinhas. Eu vou laçar o fio na minha agulha. Eu vou vir aqui, ó, no próximo ponto alto. E vou fazer aqui um ponto alto. Assim. Agora, eu vou fazer uma correntinha. E aqui dentro desse espaço, eu vou fazer três pontos altos fechados juntos. Faço aqui o primeiro, mas não fecho totalmente. Faço aqui o segundo. Não fecho totalmente. E faço aqui o terceiro. Não fecho totalmente. Agora, eu vou fechar todos eles de uma vez só. Opa, peraí. Enroscou aqui. Assim, ó. Fechei eles de uma vez só. Agora, eu faço uma correntinha. Venho aqui, ó, nesse próximo ponto alto. E faço um ponto alto. Assim. Agora, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou vir aqui, ó, no próximo ponto alto, aqui. E vou fazer um ponto alto. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali. Agora, eu faço uma correntinha. Venho aqui, ó, nesse espaço. E vou fazer três pontos altos fechados juntos. Ó, já tenho dois aqui na agulha. Agora, eu vou fazer o terceiro. Deixa eu dar uma alongada aqui. E agora, eu fecho todos de uma vez só. Assim. Aí, eu faço novamente uma correntinha. Venho aqui, ó, no próximo ponto alto. Sempre é mais difícil de pegar. E faço um ponto alto. Então, eu vou repetir... Esse processo aqui por toda a minha volta. Faço... Três correntinhas... E vou repetindo esse processo. Eu vou fazer aqui toda a minha volta. Quando chegar aqui no finalzinho, eu retorno aqui pra mostrar pra vocês como eu faço. Já cheguei aqui ao final da minha volta. Eu fiquei aqui, ó, com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete bloquinhos. Agora, eu tenho que ficar com... Fazer o oitavo. Então, já fiz aqui minhas três correntinhas. Venho aqui, ó, nesse próximo ponto alto. E eu faço aqui um ponto alto. E agora, eu faço uma correntinha. E aqui dentro desse espaço, eu vou colocar os três pontos altos fechados juntos. Já tenho aqui o primeiro. Já tenho aqui o segundo. E agora, o terceiro. E agora, eu fecho... Todos de uma vez só. Agora, eu faço uma correntinha. Agora, eu venho aqui, ó, e conto. De baixo pra cima. Uma, duas, três. Na terceira correntinha, eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Ficando assim. Agora, eu vou subir. Uma, duas, três correntinhas, que equivale a um ponto alto. E agora, eu vou fazer... Aqui, eu fiz três correntinhas de separação. Agora, eu vou fazer quatro. Uma, duas, três, quatro. E agora, eu vou repetir esse mesmo processo que eu fiz aqui. Venho aqui, ó, nesse ponto alto e faço um ponto alto. Separados por uma correntinha. Laço aqui, ó, o fio na minha agulha. Eu venho aqui, ó. Deixa eu mostrar bem certinho. Aqui, ó, em cima desses três pontos altos fechados juntos. E vou fazer mais três pontos altos fechados juntos. Já tenho aqui o primeiro. Tenho agora o segundo. E agora, eu tenho o terceiro. E agora, eu vou fechar todos juntos. Assim. Agora, eu vou fazer uma correntinha de separação. Venho aqui, ó, no próximo ponto alto, ó. E faço um ponto alto. Ficando assim. Agora, eu faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Eu venho aqui, ó. Pra esse próximo grupo. E faço a mesma coisa. Um ponto alto em cima desse ponto alto. Faço uma correntinha. Laço o fio na agulha. Venho aqui, ó, em cima desses três pontos altos fechados juntos. Venho aqui, ó. Tá vendo que fica um furinho aqui, um buraquinho? Aqui, eu vou fazer três pontos altos fechados juntos. Já tenho o primeiro. O segundo. E agora, o terceiro. E agora, eu fecho todos juntos, assim. Faço uma correntinha. Venho aqui no próximo ponto alto. E faço um ponto alto. Então, eu vou fazer esse processo aqui por toda a minha volta. Quando eu chegar aqui no final, eu volto com vocês. Já cheguei aqui no final da minha volta. Já fiz aqui minhas quatro correntinhas. Agora, eu venho aqui, ó, nesse ponto alto. E faço aqui um ponto alto. Faço uma correntinha. Venho aqui, ó, em cima desses três pontos altos fechados juntos. E faço mais três pontos altos fechados juntos. Já tenho dois. Já tenho dois. Agora, três. Laço aqui o fio na minha agulha e puxo de uma vez só. Fechando assim todos eles. Faço uma correntinha. E agora, eu venho aqui e conto, ó. De baixo pra cima. Uma, duas, três correntinhas. Na terceira, eu fecho com ponto baixíssimo. Ficando assim. Depois, eu vou puxar aqui meu anel mágico. Vou passar aqui o fio e fazer o arremate. Por enquanto, eu vou deixar assim. Agora, eu vou subir uma, duas, três correntinhas que equivalem um ponto alto. E vou fazer mais cinco correntinhas agora. Pra ficar uma alcinha de cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Laço o fio na minha agulha. Venho aqui, ó, no próximo ponto alto. E faço um ponto alto. Faço uma correntinha. Venho aqui em cima desses três pontos altos fechados juntos. E faço mais três pontos altos fechados juntos. Sempre em cima desses três pontos altos fechados juntos. Eu tenho que fazer três pontos altos fechados juntos. Assim. Aí, eu faço uma correntinha pra separar. Venho aqui no próximo ponto alto. E faço um ponto alto. Assim. Agora, eu vou fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. E o processo vai ser o mesmo. Por toda a volta, tá? Nessa volta aqui, ó, nós ficamos com uma alcinha de três correntinhas. Nessa outra volta, ficamos com uma alcinha de quatro correntinhas. E agora, nessa aqui, vai ser cinco correntinhas. Só o que vai mudar é as cinco correntinhas. O processo aqui é sempre o mesmo, tá? Então, eu vou fazer toda a minha volta aqui. E quando chegar aqui no final, eu já retorno com vocês. Já cheguei aqui ao final da minha volta. Agora, eu vou fazer aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E agora, eu faço um ponto alto em cima desse ponto alto. Uma correntinha. E agora, os três pontos altos fechados juntos. Já fiz aqui o terceiro. Agora, eu fecho todos juntos. Faço uma correntinha. Venho aqui, uma, duas, três correntinhas. Na terceira, eu faço um ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas que equivalem a um ponto alto. Vou fazer mais duas correntinhas. Vou laçar o fio na minha agulha. E eu vou vir aqui, ó. Nessa alcinha aqui, ó, de cinco correntinhas, eu vou contar. Uma correntinha, duas. Na terceira correntinha, eu vou introduzir a agulha aqui e vou fazer um ponto alto nessa terceira correntinha. Agora, eu faço uma, duas correntinhas, laço o fio na minha agulha, venho aqui na mesma correntinha e faço mais um ponto alto. Ficando assim, ó. Agora, eu faço uma, duas correntinhas, venho aqui nesse ponto alto e faço um ponto alto sobre ele. E aqui, ó, o processo vai ser o mesmo. Três pontos altos fechados juntos. Uma correntinha, ponto alto sobre ponto alto. A única coisa que vai mudar vai ser aqui, ó, nessas cinco correntinhas, ó. Vou fazer mais essa aqui com vocês. Vou fazer uma, duas correntinhas, laço o fio na minha agulha, venho aqui na alcinha de cinco correntinhas, pulo a primeira correntinha, a segunda correntinha. Na terceira, eu introduzo aqui, ó, a minha agulha e faço um ponto alto. Faço, faço agora uma, duas correntinhas, laço o fio na minha agulha, venho aqui na mesma correntinha e faço aqui um ponto alto. Assim, faço agora uma, duas correntinhas e venho aqui e faço um ponto alto nesse ponto alto. Então, a única coisa que vai mudar aqui nessa carreira é aqui, ó, nessas cinco correntinhas, eu tenho que fazer esse vezinho aqui, ó. De um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. E aqui, o processo é o mesmo que eu venho fazendo. Então, eu vou fazer a minha volta e eu já retorno aqui com vocês. Já cheguei aqui ao final da minha volta. Agora, eu vou fazer uma, duas correntinhas, vou vir aqui, vou fazer um ponto alto, uma correntinha, vou vir em cima desses três pontos altos e fazer aqui mais três pontos altos fechados juntos. Eu já tenho aqui, ó, os três pontos altos fechados juntos, agora eu faço uma correntinha, venho aqui, conto uma, duas, três correntinhas, venho na terceira e faço um ponto baixíssimo. Ficando assim. Então, essa volta, só o que mudou mesmo foi aqui entre as correntinhas, o restante permaneceu igual. Agora, eu vou subir aqui uma, duas, três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Vou fazer aqui uma, duas correntinhas, vou laçar o fio na minha agulha, vou vir aqui, ó, nesse ponto alto aqui do Vzinho e vou fazer um ponto alto. E agora, aqui dentro do Vzinho, eu vou fazer três pontos altos. Um, dois, um, dois, e três. E agora, no próximo ponto alto aqui, eu faço um ponto alto sobre ele. Faço aqui uma, duas correntinhas, venho aqui, ó, pra esse próximo grupinho aqui e o processo é o mesmo. Um ponto alto, uma correntinha, três pontos altos fechados juntos. Já tenho dois aqui, vou para o terceiro. Faço aqui, ó, uma correntinha e um ponto alto aqui no próximo ponto alto. Ficando assim. Só o que vai mudar agora vai ser aqui nesse Vzinho. Aqui, ó, o processo vai ser o mesmo. Eu vou fazer mais esse Vzinho aqui com vocês, pra que não fiquem nenhuma dúvida. E o processo aqui sempre vai ser o mesmo. Então, eu vou fazer uma, duas correntinhas, venho aqui, ó, no primeiro ponto alto do Vzinho e faço um ponto alto. Agora, eu venho dentro do Vzinho e coloco aqui dentro três pontos altos. Já tenho aqui dois. Agora, eu coloco o terceiro. Venho aqui no próximo ponto alto do Vzinho e faço um ponto alto. Agora, eu faço uma, duas correntinhas e repito aqui, ó, o mesmo processo que eu já venho fazendo nas carreiras anteriores. Então, só o que vai mudar é isso aqui, ó, tá? Só esses pontos altos aqui sobre o Vzinho e essa parte aqui permanece a mesma coisa. Então, eu vou fazer aqui a minha volta. Quando estiver chegando no final, eu retorno aqui com vocês. Já cheguei aqui ao final da minha volta e eu já vou fechar aqui, ó, uma, duas, três correntinhas. Venho aqui e faço um ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir uma, duas, três correntinhas. Vou fazer mais duas correntinhas aqui. E vou vir aqui, ó, no primeiro ponto alto aqui. E vou fazer um ponto alto. Agora, eu faço uma correntinha, venho no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Uma correntinha, venho no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Uma correntinha, venho no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Uma correntinha, venho no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Agora, eu faço uma, duas correntinhas, venho aqui nesse ponto alto e faço um ponto alto. Então, aqui nessa carreira, só o que vai mudar vai ser aqui, ó. Em cima desses cinco, desse grupinho aqui de cinco pontos altos, eu vou ficar com mais cinco pontos altos separados por uma correntinha. É só isso que vai mudar nessa carreira. O processo aqui vai ser o mesmo, aqui não muda nada. Eu faço uma correntinha, faço os três pontos altos fechados juntos. Já tenho aqui três, agora eu fecho todos juntos de uma vez, faço uma correntinha, venho aqui e faço um ponto alto. É só isso. A diferença é só essa aqui. Uma, duas correntinhas, venho aqui e faço cinco pontos altos separados por uma correntinha. Desse jeito aqui. O restante não muda nada, continua igual. Ó, é só aqui a mudança. Uma, duas correntinhas, venho aqui no ponto alto, faço um ponto alto e repito o mesmo processo. Então, essa carreira aqui só muda isso, tá? Eu vou fazer aqui a minha volta, quando chegar aqui no final, eu já retorno com vocês. Já cheguei aqui, ó, ao final da minha volta. Já vou fechar aqui com ponto baixíssimo, na terceira correntinha de baixo pra cima. Assim. Agora, eu subo. Olha como ficou. Agora, eu subo as três correntinhas, que equivale a um ponto alto, faço mais duas correntinhas. Agora, eu venho aqui, ó, nesse primeiro ponto alto, faço um ponto alto. Venho aqui, ó, entre os pontos altos, esses dois pontos altos e faço um ponto alto. Venho aqui no próximo e faço um ponto alto. Venho aqui, ó, nesse espaço entre os pontos altos e faço um ponto alto. Venho no próximo ponto e faço um ponto alto. Venho aqui, ó, entre os pontos e faço um ponto alto. Venho aqui no próximo e faço outro ponto alto. Venho aqui entre os espaços, entre os pontos altos, né, nesse espaço, venho aqui no próximo e faço um ponto alto. Faço uma, duas correntinhas, venho aqui no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Então, só o que vai mudar nessa carreira aqui é aqui, ó. Eu vou ficar com nove pontos altos. Dois, quatro, seis, oito, nove. Em cada ponto alto eu faço um ponto alto e entre eles outro ponto alto, tá? É só isso que vai mudar nessa carreira. Faço aqui uma correntinha. Aqui não muda nada, vai continuar a mesma coisa. Os três pontos altos fechados juntos. Assim, uma correntinha, um ponto alto no próximo ponto alto. Faço duas correntinhas e aqui eu repito o mesmo processo que eu fiz aqui, tá? Repito aqui os nove pontos altos. Acho que não tem necessidade de fazer junto. Vou fazer mais essa pra que não fique dúvidas. É ponto alto sobre ponto alto e no espacinho aqui de uma correntinha que nós deixamos na carreira anterior, eu faço outro ponto alto. Assim, ó. É só isso mesmo que muda nessa volta. Aí, eu faço duas correntinhas, venho aqui e repito o mesmo processo. Depois de repetir aqui esse mesmo processo, eu venho aqui e repito aqui o mesmo processo que eu fiz aqui. Então, eu vou fazer toda a minha volta aqui e eu já retorno com vocês. Cheguei aqui ao final da minha carreira. Agora, eu venho aqui de baixo pra cima, conto uma, duas, três. Na terceira correntinha, eu fecho aqui com ponto baixíssimo. Agora, eu subo uma, duas, três correntinhas que equivalem a um ponto alto. Faço agora uma, duas correntinhas. Venho aqui, ó, nesse primeiro ponto alto e faço um ponto alto. Faço uma correntinha. Venho aqui no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Faço uma correntinha. laço aqui o fio na minha agulha, pulo esse ponto aqui, ó, alto, venho no próximo e faço um ponto alto. Faço uma correntinha, pulo aqui o próximo ponto alto, venho aqui no próximo e faço um ponto alto. Faço uma correntinha, pulo esse ponto alto, venho no próximo e faço um ponto alto. Faço uma correntinha, venho aqui, ó, no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Então, reparem que os dois primeiros pontos altos, eu não pulei nenhum ponto alto. Aí, o próximo eu pulei, o próximo eu pulei, o próximo eu pulei, e esses dois aqui eu não pulei, né? Ó, fiquei com dois, quatro, seis pontos. É só isso que vai mudar aqui nessa carreira também. Aqui, ó, vai permanecer do mesmo jeito. Não muda nada. Vou continuar fazendo a mesma coisa. Só o que vai mudar mesmo é aqui, ó, entre esses pontos aqui. Eu vou fazer mais essa vez aqui com vocês, pra que não fiquem dúvidas. Fiz aqui duas correntinhas, vim aqui, ó, no primeiro ponto alto e fiz, e faço um ponto alto. Faço uma correntinha, não pulo nenhum ponto, faço um ponto alto. Então, esses dois pontos altos aqui, ó, eu não pulo nenhum ponto. Faço uma correntinha, agora o próximo, o terceiro ponto alto eu pulo. Faço uma correntinha, o quarto ponto alto eu também vou pular. Então, ó, já tenho quatro. Faço mais uma correntinha, o quinto ponto eu vou pular. Faço uma correntinha e não pulo nenhum ponto. E fico assim com dois, quatro, seis pontos altos. Agora, eu faço uma, duas correntinhas e repito aqui o mesmo processo que eu já venho fazendo nas carreiras anteriores. Então, só o que vai mudar vai ser aqui. Bem fácil, né? Deu pra entender. Então, eu vou fazer toda a minha volta agora e eu já retorno aqui com vocês. Cheguei já aqui ao final da minha carreira. Já vou fechar aqui, ó, com ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir uma, duas, três correntinhas. Vou subir mais duas. Subi cinco no total. Venho aqui, ó, no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Venho entre eles e faço um ponto alto. Venho no próximo e faço um ponto alto. Venho entre eles e faço um ponto alto. No próximo ponto alto, um ponto alto. Então, até o final eu vou fazendo isso. Aqui no espacinho, um ponto alto. No próximo ponto alto, um ponto alto. E assim por diante. Então, agora eu fiquei com dois, quatro, seis, oito, dez, onze pontos altos. Agora, eu faço uma, duas correntinhas. Agora, aqui, ó, vai dar uma mudadinha. Eu venho aqui, ó, no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Faço uma correntinha. Venho aqui em cima desses três pontos altos fechados juntos. E vou fazer aqui três pontos altos fechados juntos. Já tenho dois aqui. Vou agora para o terceiro. Já tenho aqui meus três pontos altos. Agora, eu vou fechar eles todos juntos. Assim. Agora, eu vou fazer uma correntinha. Vou vir aqui, ó, no mesmo lugarzinho. Vai ficar bem apertado aqui, mas... Mas, dá para fazer. Faço aqui um ponto alto. Faço uma correntinha novamente. Venho no mesmo lugar e vou fazer três pontos altos fechados juntos. Já tenho um. Agora, já tenho dois. E agora, eu vou fechar todos eles juntos. Assim. Agora, eu faço uma correntinha. Venho aqui, ó, no próximo ponto e faço um ponto alto. Então, ficou assim, ó. Um ponto alto sobre o ponto alto. Aí, eu fiz sobre aqueles três pontos altos fechados juntos. Eu fiz três pontos altos fechados juntos. Separados de uma correntinha. Um ponto alto. Outra correntinha. E mais três pontos altos fechados juntos. Outra correntinha. E um ponto alto. Deu para entender, né? Ó. Uma correntinha... Um ponto alto. Separados por uma correntinha. Três pontos altos fechados juntos. Separado aqui por uma correntinha. Aí, um ponto alto sozinho. Separado por uma correntinha. Três pontos altos fechados juntos. Separados por uma correntinha. E um ponto alto. Então, agora... Eu vou fazer esse processo aqui em todos esses pontos que eu vinha fazendo que não tinham mudanças. Agora, vai ter mudança aqui, tá? Então, faço agora uma, duas correntinhas. Venho aqui... Venho aqui... E repito... O processo que eu fiz aqui, tá? Dois, quatro, seis, oito, dez, onze pontos altos. Faço aqui onze pontos altos. Duas correntinhas. E aqui, ó. Nessa... Nessa coluninha aqui. Coluna, digamos assim. Eu repito... Esse processo aqui. Então, essa carreira é só isso. Eu vou fazer a minha carreira aqui. E eu já retorno com vocês. Cheguei já aqui ao final da minha volta. Agora, eu venho aqui. Uma, duas, três. Na terceira correntinha, faço um ponto baixíssimo. Agora, eu vou pra próxima volta. Vou subir. Uma, duas, três correntinhas. Vou fazer aqui mais duas correntinhas. Venho aqui, ó. No próximo ponto alto. Faço aqui um ponto alto, mas não fecho ele totalmente. Laço o fio na minha agulha. Venho aqui, ó. No próximo ponto alto. Puxo uma laçada. Agora, eu tenho dois pontos altos na agulha. Agora, sim, eu puxo uma laçada e fecho os dois pontos altos juntos. Faço aqui uma correntinha. Pulo aqui um ponto de base. Venho aqui no próximo ponto alto. E faço um ponto alto. Faço uma correntinha. Pulo aqui um ponto de base. Venho aqui no próximo ponto alto. E faço outro ponto alto. Uma correntinha. Pulo aqui um ponto alto de base. Venho no próximo. E faço outro ponto alto. Faço uma correntinha. Pulo aqui esse ponto. Venho aqui no próximo. Faço um ponto alto. Não fecho ele totalmente. Laço o fio na minha agulha. Venho aqui no próximo ponto alto. Faço outro ponto alto. E agora, sim, eu fecho eles juntos. Fazendo assim, dois pontos altos fechados juntos. Ficando assim. Dois pontos altos fechados juntos. Pulo um ponto de base. Faço uma correntinha de separação e um ponto alto. Faço uma correntinha, pulo um ponto de base e faço outro ponto alto. Uma correntinha de separação, pulo um ponto de base e faço um ponto alto. Uma correntinha de separação e faço dois pontos altos fechados juntos. Agora, eu faço uma, duas correntinhas. Venho aqui, ó, nesse ponto alto e faço um ponto alto. Faço agora uma correntinha. Venho aqui, ó, nesses três pontos altos fechados juntos. E em cima deles, eu vou fazer três pontos altos fechados juntos. Já tenho o terceiro aqui na minha agulha, ó. E agora, eu fecho todos juntos. Dessa maneira aqui. Agora, eu faço uma correntinha, laço o fio na minha agulha. Eu venho aqui, ó, nesse ponto alto que eu fiz sozinho. Faço aqui um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Venho aqui, ó, no mesmo ponto e faço mais um ponto alto. Ficando assim. Agora, eu faço uma correntinha. Venho aqui em cima, ó, desses três pontos altos fechados juntos. E faço três pontos altos fechados juntos. Já tenho dois aqui na agulha. Agora, eu vou para o terceiro. Assim. Agora, eu fecho eles todos juntos. Ficando assim. Faço uma correntinha. Venho aqui no próximo ponto alto. E faço um ponto alto. Então, agora. Por toda essa volta, eu vou repetir esse processo que eu fiz aqui junto com vocês. Deu para entender direitinho, né? Não preciso fazer a volta inteira junto com vocês. Olha só como ficou. Então, eu vou fazer aqui toda a minha volta. E eu já retorno com vocês. Cheguei aqui ao final da minha carreira. Vou fechar aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir uma, duas, três correntinhas. Vou subir mais duas. Para dar o espaço aqui. Ficando assim com cinco correntinhas. Venho aqui, ó. Em cima desses dois pontos altos aqui fechados juntos. E faço um ponto alto. Mas não fecho ele totalmente. Laço o fio na minha agulha. Venho aqui, ó. Nesse espaço. E faço um ponto alto. Reparem que eu fiquei com dois pontos altos na agulha. Agora, sim, eu fecho eles juntos. Fiquei, então, com dois pontos altos fechados juntos. Venho aqui para o próximo ponto alto. E faço um ponto alto. Venho aqui nesse espaço. Faço um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo espaço, eu faço um ponto alto. Venho aqui nesse ponto alto e faço um ponto alto. Agora, eu venho aqui, ó. Nesse último espaço que sobrou. Faço um ponto alto. Não fecho totalmente. Laço o fio na agulha. Eu venho aqui, ó. Em cima desses dois pontos altos fechados juntos. E faço um ponto alto. Fiquei assim com dois pontos na agulha. Agora, sim, eu fecho eles juntos. Ficando assim. Dois pontos altos fechados juntos. Ponto alto sobre ponto alto. Ponto alto no espaço. Ponto alto em cima de ponto alto. Ponto alto no espaço. Ponto alto sobre ponto alto. E dois pontos altos fechados juntos. Ficando assim com dois, quatro, seis, oito, nove pontos altos. Agora, eu faço uma, duas correntinhas. Venho aqui nesse ponto alto. E faço um ponto alto. Passo uma correntinha. Venho aqui em cima desses três pontos altos fechados juntos. E faço mais três pontos altos fechados juntos. Assim. Faço uma correntinha. Venho aqui, ó, no próximo ponto alto. E faço um ponto alto. Agora, eu faço uma, duas correntinhas. Venho bem no meio aqui desse V. E faço um ponto alto. Faço uma, duas correntinhas. Venho no próximo ponto alto. E faço um ponto alto. Faço uma correntinha. Venho aqui em cima desses três pontos altos fechados juntos. E faço aqui três pontos altos fechados juntos. Já tenho dois. Agora, eu tenho três. E agora, eu fecho. Faço uma correntinha. Venho no próximo ponto alto. E faço um ponto alto. Então, essa carreira, eu só vou repetir esse processo. Agora, eu venho aqui, ó, em cima desses pontos e repito aqui esse processo que eu fiz aqui. Depois que eu repetir, eu venho aqui e repito o processo que eu fiz aqui. Não tem erro, né? Não precisa eu fazer toda a volta junto com vocês. É só vocês irem repetindo o que eu já fiz aqui. E é isso. Eu vou fazer toda a minha volta e eu já retorno com vocês. Cheguei aqui ao final da minha carreira. Vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Vou subir uma, duas, três correntinhas. Agora, eu faço mais duas correntinhas. Venho aqui, ó. Em cima desses dois pontos altos fechados juntos. E faço um ponto alto. Mas não fecho ele totalmente. Laço o fio na minha agulha. Venho aqui, ó, no próximo ponto. E faço um ponto alto. Não fecho totalmente, porque vou fechar os dois juntos. Fiquei aqui, então, com dois pontos altos fechados juntos. Agora, eu faço uma correntinha. Laço o fio na minha agulha. Pulo aqui um ponto de base. Venho aqui, ó, no próximo ponto alto. E faço um ponto alto. Faço uma correntinha. Laço o fio na minha agulha. Pulo aqui, ó. Um ponto de base. Venho aqui, ó, no próximo ponto alto. Faço um ponto alto, mas não fecho ele totalmente. Laço o fio na minha agulha. Venho aqui, ó, no próximo ponto alto. No caso, são dois pontos altos fechados juntos. Agora, eu tenho dois pontos na agulha e fecho eles juntos. Então, eu fico assim, ó, com dois pontos altos fechados juntos. Faço uma correntinha. Pulo um ponto de base. Venho no próximo ponto e faço um ponto alto. Faço uma correntinha. Venho aqui nos dois próximos pontos e faço dois pontos altos fechados juntos. Deu pra entender, né, pessoal? Agora, eu faço uma, duas correntinhas. Venho aqui, ó, no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Faço uma correntinha. Venho aqui, ó, nesses três pontos altos fechados juntos. E faço, sobre eles, três pontos altos fechados juntos. Já tenho aqui, ó, três pontos na agulha. Agora, eu vou fechar eles juntos. Faço uma correntinha. Venho aqui, ó, no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Agora, eu faço uma, duas correntinhas. Venho aqui, ó, no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Faço uma, duas correntinhas. Venho aqui, ó, no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Ficando assim com um vezinho. Faço uma, duas correntinhas. Venho aqui, ó, no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Uma correntinha. Venho aqui em cima desses três pontos altos fechados juntos. E faço mais três pontos altos fechados juntos. Já tenho dois aqui na agulha. Agora, tenho três. E agora, eu fecho junto. Faço uma correntinha. Venho aqui, ó, no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Agora, é só repetir esse processo. Agora, aqui, ó, eu repito o que eu fiz aqui. E aqui, nesses leques que estão se formando, eu repito o que eu fiz aqui. Então, agora, é só repetir por toda a volta o que eu já fiz aqui. Eu acho que não tem necessidade de fazer junto, porque já deu pra entender. Então, eu vou fazer toda a minha volta e eu retorno com vocês no próximo vídeo, pra gente dar continuidade. Até lá, então.